A Academia Brasileira de Letras abre mais uma sessão do ciclo de conferências, desta feita para falar de volta à gramática, com os conferencistas Cláudio César Henriques e José Carlos Azeredo. Eu quero agradecer a presença dos acadêmicos que aqui se encontram, dos meus amigos que estão na plateia, professores, alunos, e anunciar que o primeiro orador será... Bom, eu tenho que explicar o que eu estou fazendo aqui. Eu não fui pegado no laço, não. Eu recebi um telefonema, estava em Santa Catarina, do Domício Proença, preocupado que não chegaria a tempo, ele está vindo de Ilhéus, na Bahia, e, de fato, confirmou há pouco que já chegou, mas até estar aqui não terá tempo, hábil, para presidir, para ter a honra de presidir esta sessão. Então, me pediu que tivesse esse privilégio, pelo qual eu sou muito grato a ele. O primeiro orador será o Cláudio César Henriques. Ele é pós-doutor em Letras Vernáculas pela Universidade de São Paulo, desde 2005. Concluiu doutorado em Letras pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 1995. Atualmente, é professor titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, membro eleito da Academia Brasileira de Filologia. Foi também professor da Universidade de Estácio de Sá. Publicou 45 artigos em periódicos especializados e 25 trabalhos em anais de eventos. Possui 27 capítulos de livros e 54 livros publicados, entre os quais Atas, da ABL, Presidência Machado de Assis, dicionário de apelidos dos escritores da literatura brasileira, sintaxe, morfologia, fonética, fonologia e ortografia, léxico e semântica, estilística e discurso, nomenclatura ortográfica brasileira, 50 anos depois e a nova ortografia. Possui 61 itens de produção técnica. Orientou 25 dissertações de mestrado e 6 teses de doutorado, além de ter supervisionado dois trabalhos de pós-doutorado e orientado 34 monografias de especialização e 51 trabalhos de conclusão de curso de graduação na área de letras. Recebeu dois prêmios literários e a medalha Isidoro de Sevilha, entre 1995 e 2011, coordenou sete projetos de pesquisa. Atualmente, coordena um projeto de pesquisa. Atua na área de letras, com ênfase em língua portuguesa. E como eles vão intercambiar aqui o horário disponível? Eu acho importante já falar do José Carlos Azeredo, que é esse rapaz simpático que está aqui à minha direita. Ele é mestre desde 1977, doutor em 1988, em Letras pela UFRJ, pós-doutor em Linguística Aplicada pela PUC de São Paulo. Foi professor de Língua Portuguesa na Faculdade de Letras da UFRJ. Aposentou em 1996. Atualmente, é professor associado do Instituto de Letras da UERJ. Foi bolsista do programa Prociência, em três triênios sucessivos. E é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq. Foi coordenador de mestrado em Língua Portuguesa da UERJ, no BN99-2000. Participou da elaboração do mini-dicionário Caldas Aulete, como consultor gramatical e redator de uma pequena gramática, parte integrante das versões do dicionário Caldas Aulete, publicadas atualmente pela editora Lexicon. Organizou e supervisionou a edição de Escrevendo pela Nova Ortografia, publicado pela Publifolha de São Paulo, em parceria com o Instituto Antônio Weiss. É autor de Iniciação à Sintaxe do Português, de Fundamentos de Gramática do Português e de Ensino de Português, Fundamentos, Percursos, Objetos, publicados pela J. Zahara Editor. É autor ou coautor de mais três obras publicadas pela Publifolha de São Paulo, em parceria com o Instituto Antônio Weiss, Gramática Weiss da Língua Portuguesa, Dicionário Weiss de Conjugação de Verbos e Gramática Comparativa Weiss Quatro Línguas Românicas. Como vem, dois especialistas de primeira ordem que, ao chegarem aqui, foram muito aplaudidos pelo Antônio Carlos Sequim, que é do ramo, o que denota, enfim, como eles se conhecem e como se gostam. Eu quero ter o prazer de entregar a palavra primeiro ao César, ou é o primeiro Zé Carlos? A César o que é de César. Ele é o primeiro. Boa tarde a todos. Eu quero inicialmente dizer da minha alegria de estar aqui hoje, podendo falar ao lado do meu colega e amigo Zé Carlos Azeredo, sobre a presidência do professor Arnaldo Nisquier, nesta plateia tão seleta, nesta casa tão digna. O nosso título, que faz uma exploração ortográfica com o A, com acento de crase, sem acento de crase, na verdade é o título de um trabalho que eu, o professor Azeredo, o professor André Conforte, que está aqui, e o professor André Valente, estamos elaborando numa iniciativa de publicar um livro com esse título para discutir a questão do ensino da gramática, do ensino da língua portuguesa. E quando conversei com o professor Bechara sobre isso, lá no Liceu Literário Português, ele então se entusiasmou com a... está chegando o professor André Valente, que é um dos quatro dessa turma que tenta ainda segurar o bastão do ensino da gramática. E, então, ele, o professor Bechara, se entusiasmou com o projeto e nos convidou para fazer aqui uma apresentação no ciclo de língua portuguesa neste mês de novembro. Eu vou pedir ao professor Azeredo, só que me lembre, nós combinamos que eu ia fazer uma pequena intervenção a respeito disso, já fiz a minha parte? Já? Tá. Então, essa era a saudação e essa explicação inicial. Bom, vamos lá, então, com o texto escrito, que depois será publicado e estará disponível também na internet. Expliquemos de início o título desta apresentação. Podemos fazer isso começando pela descrição da diferença sintática entre duas possibilidades de leitura do sintagma cujo núcleo é o substantivo gramática. O título é de volta à gramática, com acento de crase ou sem acento de crase. Na primeira leitura, de volta à gramática sem o acento de crase, o sintagma nominal desempenha a função de sujeito de uma frase em ordem inversa, com o verbo situacional elíptico, ou seja, a gramática está de volta. Em dois, a segunda possibilidade de leitura, de volta à gramática com acento de crase, não há ordem inversa. O sintagma desempenha a função de complemento nominal do substantivo abstrato, volta. E há também um verbo elíptico, no imperativo, ou seja, vamos de volta à gramática. Essas reescrituras explicitam a opção por verbos elípticos, nas duas leituras. Outros poderiam ter sido os verbos sugeridos, sem prejuízo para o entendimento das sentenças. Queremos a gramática de volta? Traga-se a gramática de volta? Sigamos de volta à gramática? Com A, sem acento, ou com A, com acento. Ambas, porém, convergem para o tema que nos move, a gramática, cuja definição e tipologia são variadas, amplas, contraditórias às vezes. O verbete gramática do dicionário Weiss abre com a seguinte definição. Gramática é o conjunto de prescrições e regras que determinam o uso considerado correto da língua escrita e falada. Somente a acepção 4 do mesmo verbete, todavia, conta com o referendo da linguística estrutural, inaugurada com a publicação em 1916, do curso de linguística geral de Ferdinand de Saussure, que define a gramática como o estudo de uma língua examinada como sistema dos meios de expressão. A acepção 4 do dicionário Weiss, transcrita a seguir, coincide na essência com o conceito adotado por Matoso Câmara, pois define a gramática como o estudo objetivo e sistemático dos elementos, fonemas, morfemas, palavras, frases, etc., e dos processos de formação, construção, flexão e expressão, que constituem e caracterizam o sistema de uma língua. Essa é a citação do Matoso Câmara. A primeira é uma definição de gramática normativa, popularmente chamada de gramática tradicional. A quarta, de gramática descritiva. Em seu estágio atual, a linguística brasileira vem dando notável contribuição para uma análise abrangente do português em uso em nosso território. Tal empreendimento envolveu mudanças profundas nos instrumentos teóricos e no perfil dos objetos de análise. Subsidiariamente, esses pesquisadores estão empenhados em oferecer alternativas para que o ensino da língua entre no compasso desses avanços e transformações. O que, entretanto, nos preocupa, na maioria das publicações recentemente chegadas ao mercado, é a insistência em desqualificar o enfoque normativo, acusado de opressor, discriminador e alienante. O argumento mais comum é que o padrão descrito e ensinado ainda reproduz a norma europeia e ignora as inovações brasileiras. A leitura que, infelizmente, muitos professores têm feito desse diagnóstico é que os conteúdos gramaticais estão diretamente associados a uma pedagogia opressora e precisam ser banidos dos programas. Não podemos ignorar que a prescrição linguística é um procedimento pedagógico, inerente a todo o processo de habilitação dos estudantes para o exercício pleno da cidadania. Ela começa, essa prescrição linguística, já na alfabetização e não tem hora para acabar. O domínio da língua padrão é a chave de acesso ao discurso em que estão escritos os grandes jornais e revistas circulantes nos meios urbanos, as leis do país, as obras em que se consolida e dissemina o saber científico. Convém, além disso, frisar um ponto. Não há qualquer incompatibilidade entre o conhecimento descritivo preconizado pela abordagem científica e a orientação normativa inerente ao viés pedagógico. Pelo contrário, uma gramática do uso padrão, depreendida de um corpus escrito contemporâneo e socialmente prestigioso, é, de fato, antes de mais nada, conforme a metodologia de sua concepção, uma obra descritiva ou expositiva, como já foi costume classificá-la. É a relevância social do domínio da língua padrão que confere uma finalidade normativa à gramática que a descreve. Só por má fé alguém pode negar isso. Não é possível aceitar impunemente a alegação de que há uma contradição insuperável entre saber uma língua e falar essa língua. Por isso, não está correto o ponto de vista dos que dizem ser o estudo da língua uma espécie de antídoto para a corrupção que o uso da língua imporia ao saber linguístico. O título desta apresentação, queremos deixar claro, não pretende parecer um exercício de saudosismo, mas ser um esforço de revalorização de um conhecimento ou competência que, nas palavras do Velho Machado, constitui um pecúlio comum, que não se descarta sem sérios prejuízos culturais. Apesar de falarmos da abordagem normativa, é preciso dizer também que nem mesmo a abordagem descritiva tem sido tratada como matéria escolar. Haja vista a insistência por parte de muitos na ideia da inutilidade do conhecimento descritivo para o uso da língua. Defendemos aqui a tese segundo a qual o uso da língua não é um mero exercício instintivo, como jogar futebol, mas uma técnica que se aperfeiçoa com a reflexão sobre o funcionamento do instrumento. Este é também o ponto de vista defendido pelo saudoso linguista Carlos Frank em um ensaio já célebre intitulado Criatividade e Gramática. Eu passo agora a palavra ao professor Zé Carlos Azeredo, que continuará. Bom, então, dando continuidade a essa introdução ao nosso tema, definindo exatamente o que nós entendemos por voltar à gramática, voltar a ela ou fazer que ela volte, eu vou desenvolver aqui uma reflexão em três segmentos, que dei o título de conhecimento da gramática, uma velha questão, em seguida, algo mais do que um instrumento, e, por fim, eu estabeleço um paralelo entre o conhecimento da língua e o tema de um conto machadiano, mas isso fica como surpresa para o final. Bom, ao longo de uma tradição humanística iniciada há 22 séculos, em Alexandria, a gramática tem ocupado uma posição de relevo no campo da cultura, seja como tema filosófico, seja como componente da formação escolar e acadêmica de qualquer cidadão. Na Idade Média, ao lado da retórica e da dialética, ela formava o trivium, nome dado à primeira parte das sete artes liberais que compunham o currículo universitário. O foco primordial dessa etapa era a funcionalidade da palavra. A dialética cuidava da técnica de elaboração do raciocínio lógico e coerente. A retórica tinha por objeto a arte de compor o discurso com o fim de convencer e de persuadir. E a gramática expunha o sistema de formas e de construções por meio das quais a língua espelha o pensamento coerentemente estruturado. Os séculos reservariam para a dialética um lugar nobre no campo da filosofia. A retórica e a gramática não tiveram, porém, a mesma sorte. Um certo fascínio pela terminologia preciosa contribuiu para que se pusesse em dúvida a relevância conceitual de ambas. Muitas vezes empregada como medida de excelência da escrita literária, papel em que no Brasil rendeu reparos à prosa de Alencar e louvores ao estilo de Rui Barbosa, a gramática também deu pretexto a impasses anedóticos, como da situação paradoxal testemunhada e relatada por um de nossos mais queridos cronistas contemporâneos, aqui presente, Zuenir Ventura. Eis o depoimento extraído de uma de suas crônicas. Um dia, eu estava escrevendo uma matéria ao lado do fabuloso Apícios, a alcunha de crítico de gastronomia do fino Roberto Marinho de Azevedo, e fiquei impressionado com a quantidade de laudas que ele começava a escrever, arrancava da máquina, fazia uma bolinha e jogava na lata do lixo. No momento em que Apícios se levantou para um café, fui curioso recolher suas bolas de papel. Na primeira, ele abria com um, a gastronomia teria se transformado, reticências. Na segunda, vinha, a gastronomia se teria transformado, reticências. Na terceira, tentara a gastronomia ter se ia transformado, reticências. Foi aí que Apícios deve ter pensado, que maldita língua, jogou tudo para o alto e com toda a minha solidariedade partiu para o café. A gramática produziu inimigos por toda parte ao longo da história, e foi objeto da ironia mordaz de Erasmo de Roterdã no Elogio da Loucura. Cito, conheço um homem de 60 anos que conhece perfeitamente o grego, o latim, as matemáticas, a filosofia e a medicina. Pois seríeis capazes de adivinhar com o que se preocupa esse sábio universal há uns 20 anos? Tendo abandonado todos os estudos, dedica-se exclusivamente à gramática. Pondo o cérebro num tormento contínuo. Só ama a vida para ter tempo de dirimir algumas dificuldades dessa importante arte. E morreria satisfeito se descobrisse um método seguro de distinguir bem as oito partes do discurso, coisa que, a seu ver, não conseguiram com perfeição nem os gregos nem os latinos. Esse tempo já vai longe, mas deixou vestígios na cultura contemporânea. Um traço inevitavelmente persistente é o viés normativo do trabalho com a gramática do espaço da escola, cujo produto a sociedade sempre assimilou como um modelo de uso obrigatório, destinado em geral a substituir muitas das formas e construções espontâneas da comunicação corrente. Como todos sabemos, esse modelo de ensino tem sido alvo de muitas críticas por parte dos especialistas. Uma delas, consensual entre seus críticos, diz respeito ao foco exclusivo na língua escrita, cujo modelo era a modalidade literária. Nos anos 1960, o estudo científico da linguagem se desenvolveu no Brasil, em larga escala, sob a influência do pensamento de Ferdinand de Saussure, como já se disse aqui. Dois postulados do autor do curso de linguística geral causaram uma profunda reviravolta nos estudos realizados desde então e nas propostas de ensino da língua. O primeiro é que o objeto genuíno da nova ciência é a manifestação falada. A escrita deriva dela e é inerentemente artificial. O segundo é que não há línguas ou variedades de língua estruturalmente mais perfeitas do que outras. Para a linguística, os conceitos de elegância, de beleza e de correção, ordinariamente associados pela tradição ao modo de escrever dos escritores considerados modelares, não têm fundamento científico, contaminam de subjetividade a descrição da língua e falseiam a formulação de suas regras gramaticais. Estamos conscientes de que a defesa da gramática como conteúdo pedagógico parece muitas vezes uma tarefa para o engenhoso fidalgo criado por Cervantes. Com efeito, há na sociedade o grupo, numeroso, influente e disseminado pelo país, dos que mesmo estando profissionalmente envolvidos no fazer pedagógico, hostilizam a gramática. Julgando-a inútil, quando não prejudicial. Nossa opinião é que o alvo dessa hostilidade não é a própria gramática como parte da língua, mas as imagens esquemáticas que a reduzem, seja um rol de classificações, como pensava Erasmo, seja ao papel de superego da expressão, como se surpreende na situação paradoxal que gerou o suposto desabafo de apícios referendado por Zuenir Ventura. A língua constitui o mais poderoso aparato simbólico à disposição do ser humano para as demandas e às potencialidades da vida social. Mais do que um utensílio óbvio e trivial para o desempenho das tarefas comunicativas rotineiras, esse aparato é a essência mesma do modo humano de existir. Uma vez que fornece a matéria-prima tanto para a expressão de um previsível e elementar, está chovendo, quanto para narrar uma eletrizante partida de futebol, escrever um ensaio filosófico ou compor uma elegia. Da versatilidade desse aparato depende o pleno exercício da cidadania. Para o senso comum, dizer o tempo ou narrar uma competição esportiva são formas de retratar com razoável objetividade os acontecimentos. Aparentemente, esses textos são concebidos e elaborados para funcionar como meio de acesso a um mundo que existe por si e que só precisa da palavra para ser compartilhado. O ensaio filosófico e o poema lírico, por sua vez, são formas de significar mais do que de retratar. A realidade de que falam não está no mundo. a espera de ser dita, mas precisa ser desentranhada em todos os seus detalhes do poder e da flexibilidade que a palavra confere ao pensamento. As características mais óbvias de uma língua são a materialidade sonora e a utilidade como instrumento das relações comunicativas entre as pessoas. Quando, entretanto, aceitamos o desafio de ir além das aparências, descobrimos que a materialidade sonora e a utilidade como instrumento, ainda que sejam óbvias, não resumem o que faz de uma língua o que de fato ela é. A função instrumental é a finalidade de qualquer linguagem, mas no caso das línguas naturais, ela equivale apenas à ponta do iceberg. Não é bastante constatar que a língua serve para a comunicação. É preciso ir mais fundo, a fim de explicar o que a torna capaz de fazer isso do modo como o faz. Nossa tarefa como linguistas e como professores de língua é promover a compreensão do papel comum da palavra na construção dos textos em geral, identificando e analisando os recursos, os mecanismos, os procedimentos que dão as pistas do sentido. Não importa se são textos opinativos ou ficcionais, ou se são produzidos para retratar e relatar o que se passa no mundo. Não importa se a palavra está a serviço das demandas mais espontâneas e rotineiras do cotidiano, ou se seu papel é dar expressão às formas mais elaboradas do intelecto e da sensibilidade humanas. Com efeito, a palavra, em qualquer caso, uma forma de elaborar significado e de projetar uma imagem cultural e social daquele que fala. É à luz desse papel da língua como meio de elaborar sentidos que deparamos com a gramática. Não a gramática simplesmente concebida como um rol de recomendações que discriminam formas corretas e formas erradas. Não a gramática resumida a uma lista de classes e respectivos rótulos, mas a gramática que é a própria essência da linguagem, o sistema que responde pela organização inerente à língua e do qual dependem o exercício de suas infinitas possibilidades significativas e o cumprimento de suas variadas finalidades socioculturais. O conceito de gramática que valorizamos quando falamos em uma volta é, portanto, o que implica a consciência de seu lugar na organização estrutural e no funcionamento social da linguagem. O que equivale a dizer, na sua relação direta com a multiplicidade de usos, com a flexibilidade das estruturas e com a possibilidade de moldar e orientar a significação a ser compartilhada como decorrência dessa multiplicidade e dessa flexibilidade. A gramática está na essência de qualquer língua ou, mais precisamente, de qualquer de seus usos e de qualquer de suas variedades, faladas e escritas, formais e informais, prestigiosas ou não. Não há língua sem gramática, nem tampouco variedade de uma língua em que se deixe de fazer uso de regras gramaticais. O que se espera, então, do estudo da gramática? Espera-se que o estudante se torne capaz de identificar e descrever regularidade do funcionamento de sua língua materna como um sistema de unidades combinadas ou combináveis para a elaboração e o compartilhamento bem-sucedido de significados. Esta capacidade é mais do que uma habilidade prática. Ela implica um saber reflexivo, uma competência analítica ou descritiva, uma tomada de consciência, enfim, que estende a compreensão da linguagem para além de sua serventia trivialmente instrumental. A variedade padrão, que no imaginário social equivale à língua correta, não tem, à luz do ensino em que acreditamos, a função de substituir qualquer variedade conhecida e empregada pelos estudantes. A variedade padrão constitui, de fato, um saber a mais, uma competência adicional, mas indiscutivelmente de alcance sociocultural mais amplo e mais fecundo, segundo a reflexão que passamos a fazer. É agora que entra o Machado de Assis. Vamos iniciar essa reflexão recordando um conto de Machado de Assis, intitulado Ideias de Canário. É uma espécie de fábula sobre a verdade, construída em três atos curtos que passo a resumir. Para evitar o atropelamento por um veículo que vinha em disparada, um homem salta para dentro de uma loja de objetos usados, onde encontra um canário numa gaiola. Ele lamentava a sorte do bichinho quando teve uma surpresa. O canário falava. Por meio de trinados, é verdade, mas trinados que ele, um estudioso de pássaros, era capaz de compreender, travaram, então, um curto diálogo de perguntas e respostas. O cientista concentrou-se em uma questão decisiva. O que é o mundo? A primeira resposta do canário é de um pragmatismo embaraçoso. O mundo é uma loja de objetos usados e a gaiola é um abrigo viável para seus habitantes. O homem que cuida da loja não é seu dono, mas é seu criado, pois diariamente limpa seu abrigo e lhe dá água e comida. Maravilhado e fazendo projetos com a repercussão internacional de sua descoberta, o cientista adquire o canário e o instala em sua casa, mais especificamente na varanda, de onde o pássaro podia avistar um pouco da natureza ambiente e uma nesga de céu azul. Ao pedir ao canário que repetisse a definição de mundo, outra surpresa. O canário achava agora que o mundo era uma varanda de onde se podia ver a natureza e um pouco do céu. Dias depois, aproveitando-se de um descuido do empregado, da casa, o canário fugiu. Desesperado, o cientista procurou-o por toda parte, sem sucesso. Já tinha desistido de reencontrar o pássaro quando, em visita à chácara de um amigo, ouviu um trinado conhecido que vinha da copa de uma árvore. Era o canário, que reagiu cinicamente aos apelos sedutores do cientista com uma terceira definição de mundo. O mundo é a copa de uma árvore com um esplêndido céu azul por cima. O velho e surrado tema da crise do ensino da língua está sempre na moda, com alguns vilões que não saem de cena. O foco na gramática é considerado um deles, e um ou outro que estreia segundo a onda política do momento, como o conceito de violência simbólica, formulado por Pierre Bourdieu e Claude Passeron, e que inspira a maioria dos discursos contrários à gramática normativa. Polêmicas à parte, recorde-se aqui um pensamento emprestado do filósofo austríaco-britânico Ludwig Wittgenstein. Os limites da nossa língua traçam os limites do nosso mundo. Esta formulação dá respaldo a um importante princípio norteador da ação pedagógica, a língua em que balbuciamos as primeiras palavras e que nos acompanha ao longo da vida não é um mero instrumento de interação social. Ela é, sobretudo, o espaço em que o ser humano armazena como conhecimento e significação passíveis de compartilhamento o universo que traz dentro de si. Esse espaço pode ser comparado, metaforicamente, à modesta gaiola de taquara no interior sombrio de um brechó. Mas também pode se assemelhar à copa de uma árvore frondosa, limitado apenas pelo imenso céu azul. A extensão, a complexidade e a versatilidade das habilidades verbais de uma pessoa tem relação direta com a composição e o alcance de seu universo sociocultural. Entre a gaiola de taquara e o espaço azul há uma escala infinita. É aí, portanto, que entra a escola. Seu papel fundamental é estimular o estudante, de forma cumulativa e planejada, a descobrir um universo que se expande continuamente e em múltiplas direções, à medida que esse estudante é municiado com recursos que viabilizam aquela expansão e, aos poucos, lhe inspiram um projeto de vida. As habilidades de leitura, compreensão e expressão constituem os mais decisivos desses instrumentos. A língua pode fazer de nós repetidores de um discurso memorizado e irrefletidamente praticado por comodidade. ou pode-se oferecer a seus usuários como um território de surpresas. Falo a uma plateia que conhece bem exemplos das duas situações. Os estudantes têm todo o direito de saber como isso acontece. Para tanto, é preciso sensibilizá-los para os mecanismos estruturadores da linguagem, a fim de que possam estabelecer conscientemente a correlação entre escolhas de palavras, de construções, etc., e respectivos efeitos de significação. Esta alternativa é, a nosso juízo, a que oferece uma real perspectiva de alargamento dos horizontes intelectuais e culturais dos estudantes. Por esse caminho, chega-se a uma concepção de língua que redimensiona e dilata seu papel como instrumento, na medida em que a torna apta ao desempenho das duas ordens de tarefas discriminadas acima e que associamos metaforicamente aos conceitos de mundo do canário machadiano. Passo a palavra ao nosso... Cláudio César. Parabéns. Depois vamos alongar essa história do canário que foi comovente. Antes de ouvir o Cláudio César, eu quero anunciar a presença, já entre nós, do professor Domício Proença, filho, está chegando da Bahia, e que deveria estar aqui no meu lugar, o que seria um ganho enorme para vocês. Mas agora nós vamos até o fim, e o professor Domício está aqui, vai assistir ao final da palestra, tão interessante, tão atraente. Vamos seguir com o Cláudio César Henriques. Muito bem. Há hoje uma cada vez mais numerosa corrente de estudiosos que se dedica com o denodo à pesquisa sociolinguística no Brasil. Suas conclusões têm sido levadas adiante nas instruções e decisões oficiais dos organismos governamentais quanto ao ensino de língua portuguesa na escola, promovendo, inclusive, instruções e decisões a respeito de exames nacionais de avaliação. Em decorrência dessas pesquisas, surge, então, uma série de acusações ao chamado modo tradicional de apresentar os conhecimentos linguísticos aos alunos brasileiros, desde sempre. Misturam-se questões políticas, históricas, urbanas, sociológicas, pedagógicas, que falam em esquizofrenia das gramáticas normativas brasileiras, lusitanização da norma padrão do Brasil e a expressão síntese dessa corrente, falam em preconceito linguístico. A gramática passa, então, a ser exibida como o agente que perpetra todos os pecados da sociedade, todos os vícios da espécie humana, e é aclamada como porta-voz do atraso. A bandeira dessa corrente se vale do estudo das mudanças linguísticas e se ocupa de registrar práticas que separariam duas normas principais, a chamada norma padrão e a linguagem urbana comum. Fincada nessa convicção, não lhe basta apontar as falhas de uma metodologia de ensino superada. É preciso condenar irremediavelmente o ensino da língua, como está num texto que agora leio e que foi escrito num livro por Ana Flávia Gerrarte, de São Paulo. Diz ela, A escola falha justamente ao não favorecer aos cidadãos a apropriação de uma mobilidade linguística que lhes permitiria tanto comunicar-se com as pessoas da sua família e com seus amigos, quanto defender-se de um padrão de língua que fatalmente será usado contra eles. Repetindo, quanto defender-se de um padrão de língua que fatalmente será usado contra eles. Em avaliações, entrevistas para emprego, além dos concursos e vestibulares. Aliás, a escola faz muito menos do que isso. Por ser tão ruim, ela não consegue nem incutir nos alunos a norma padrão que impõem, que impõem como verdade absoluta, embora seja eficiente em semear o preconceito linguístico. Some-se a isso a ressurreição da anacrônica proposta de independência linguística do Brasil, baseada em provas tiradas, sobretudo, da linguagem oral e dos registros coloquiais do uso da língua. A prevalecer essa proposta, todas as línguas do mundo seriam outras, porque em todas as línguas do mundo a modalidade oral representa um descompasso em relação à modalidade de prestígio escrita, inclusive em Portugal. São, então, mostrados casos como o do objeto direto anafórico da terceira pessoa do singular, as estruturas relativas cortadoras e copiadoras, a variação na concordância verbal junto à terceira pessoa do plural, o uso do verbo ter no lugar do verbo haver, o emprego de ele, ela, eles, elas como objeto direto, a regência de verbos como assistir, preferir, implicar, a morte da mesóclise, ou timese, e da segunda pessoa do plural, e até o velho exemplo das frases começadas com pronomes oblíquos, átonos. Curiosamente, nessas manifestações que procuram mostrar como a gramática dos livros e da escola é retrógrada e desvinculada da realidade da língua, não se vê nenhuma menção às mudanças fonéticas, como a supressão do R final que ocorre em todos os infinitivos verbais, com pra, vender, partir, a nova feição da preposição para em formas como pra, pro, praes, pros, a supremacia da pronúncia do L final de sílaba como U, etc., etc. Por curiosidade, vejamos um pequeno trecho do manual de redação da Presidência da República, que diz, no capítulo 1º, item 1.2, intitulado A linguagem dos atos e comunicações oficiais, diz o seguinte, As comunicações que partem dos órgãos públicos federais devem ser compreendidas por todo e qualquer cidadão brasileiro. Para atingir esse objetivo, há que evitar o uso de uma linguagem restrita a determinados grupos. Não há dúvida que um texto marcado por expressões de circulação restrita, como a gíria, os regionalismos, os vocabulários ou o jargão técnico, tenha a sua compreensão dificultada. Porém, se a linguagem formal, padrão, também está hoje restrita a determinados grupos e cada vez menos numerosos, chegaremos, por fim, à irremediável pergunta de que adianta escrever se nunca conseguiremos nos comunicar com todas as pessoas. Não confundamos as coisas, já dizia Leite de Vasconcelos em 1885. Dizia Leite de Vasconcelos que a linguagem popular obedece a regras e, portanto, não é indigna de investigação científica. Mas não se pode confundir a descrição da língua em qualquer de seus estágios e extratos com a forma que se pratica por escrito em textos considerados exemplares numa determinada sociedade e época. nas aulas de língua portuguesa, de ensino fundamental e médio, deve-se ensinar o quê? Quais as contribuições e quais os prejuízos que a sociolinguística pode trazer ao ensino de língua portuguesa na escola? Por que o combate ao preconceito linguístico virou, no discurso de alguns de seus agentes, uma prática de demagogia linguística? O povo quer saber se na hora do vamos ver de um texto que se chama texto monitorado, também conhecido como texto em língua padrão, é possível ou é permitido, por exemplo, eu vou agora fazer aqui uma leitura de uma lista de situações que aparecem sistematicamente nesses textos que discutem o ensino da língua padrão, discutem se a modalidade escrita prestigiada, que é chamada por alguns de monitorada, se essa ainda é praticada ou não. Então, pergunta-se, é permitido iniciar frase com pronome oblíquo átono? É permitido trocar o uso da mesóclise dos futuros pela ênclise ou pela próclise? É permitido construir uma oração relativa cortadora? É permitido trocar o relativo cujo pela combinação com que, mas dele, dela, deles, delas? Ou fazer o relativo cujo acompanhar-se do artigo que coincide com a sua terminação? É permitido colocar sempre no singular o verbo da frase com o C, ex-apassivador? É permitido praticar a atualização da regência de verbos como assistir, preferir, chegar, ir, obedecer, implicar, responder, visar? É permitido praticar a atualização da concordância de verbos ex-impessoais, como haver, fazer e ter? É permitido praticar a grafia variante pra da preposição para? É permitido adotar a grafia por que para os casos em que há ou havia separação por que? praticar a permuta vou parar de dizer é permitido, tá? Praticar a permuta coerente e eufônica dos pronomes de segunda pessoa, átonos e tônicos na função do objeto direto? Usar exclusivamente a série demonstrativa com S, S, esse, essa, esse, essas, isso, e desconsiderar os relativos, os demonstrativos com T, este, esta, estes, estas, que ficariam restritos apenas à expressão chavão isto é? É permitido usar o conectivo onde de modo genérico sem antecedentes de lugar? Flexionar a locução trata-se de quando acompanhada de termo no plural? Usar o verbo possuir em lugar de ter? Empregar a forma encontrar-se em lugar de estar? Usar a série o mesmo, a mesma como elemento anafórico? Usar a série relativa o qual, a qual, os quais, as quais, no papel de sujeito, ainda que não haja risco de ambiguidade? Empregar particípios criados por analogia como eu tinha trago, eu tinha chego? Abandonar as formas pronominais da segunda do plural em textos religiosos e jurídicos que contenham a obrigatoriedade da interlocução? Omitir a preposição de expressões como devido a, quando seguidas de masculino? Empregar a palavra mediante com valor de diante? empregar o pronome qualquer com valor de nenhum? Empregar a palavra tipo como preposição acidental ou conjunção comparativa? Empregar os pronomes eu e tu depois da preposição entre? Empregar mim depois da preposição para quando sujeito de infinitivo? Abandonar o uso dos pronomes átonos da série o, a, os, as, substituídos pelas formas tônicas ele, ela, eles, elas? apagar o objeto direto sob a forma pronominal quando o contexto permitir o objeto direto nulo? Empregar a locução verbal ir ou mais estar mais gerúndio ou estar falando em contextos em que não haja fatos ocorrendo simultaneamente? É permitido regularizar as formas do futuro do subjuntivo dos verbos ver e por? Para responder a essas perguntas podemos pensar num corpus representativo que dê conta de boa parte dos casos em que a chamada norma padrão escrita se apresenta. Certa vez sugeri num congresso que os textos escritos pelos sociolinguistas poderiam ser reunidos numa espécie de corpus preliminar. Teríamos nele a base inicial para verificar uma linha de corte entre o que efetivamente se poderia estabelecer como norma padrão contemporânea e o que continuaria sendo apenas o que continuaria sendo apenas um conjunto de formas variantes não prestigiadas ainda que reconhecidas e elogiadas naqueles mesmos textos usados para formar o corpus. A gramática necessária para o ensino e para a vida é a gramática normativa que com todos os seus defeitos tem boas razões para existir como dizem Eugênio Cossério e Lamas com os quais também concordo quando afirmam que o liberalismo linguístico é uma atitude não democrática e reacionária que obriga o falante a tornar-se iliado e sem poder participar da cultura maior de uma comunidade. Apresenta como liberdade o fale como quiser pois a cultura somos nós que fazemos mas eles mesmos os que apresentam essa atitude como democrática não falam nem escrevem como aqueles cujas liberdades pretendem defender. A gramática e a construção teórica já saí da citação a gramática e a construção teórica dos gramáticos e linguistas tem alguma razão então quem afirma que estudar a gramática dos gramáticos e dos linguistas contribui muito pouco para o amadurecimento e desenvolvimento da linguagem oral ou escrita de nossos alunos. Como lembra Carlos Frank já citado aqui talvez haja um proveito maior indireto em períodos mais avançados quando se coloca em prática um trabalho de reestruturação e recomposição do texto. Mas é preciso reconhecer retomando aqui as palavras de Carlos Frank isso não exclui o interesse pelo aprendizado dessa gramática enquanto ciência de um aspecto da linguagem em momentos mais avançados da escolaridade. Como em outras áreas de investigação e conhecimento pode-se antecipar ao aluno de primeiro e segundo graus o exercício sobre um campo que mais tarde escolham para sua especialização. Pelo menos uma coisa é certa continua Frank os professores devem conhecer e muito bem esta gramática não necessariamente para ensiná-la a todo custo aos seus alunos infantes mas para usá-la como instrumento analítico e explicativo da linguagem dos seus próprios alunos. Dialogando com Cossério Frank desafia os adeptos do liberalismo linguístico e diz pensem por exemplo que não poderíamos sequer produzir este texto o próprio texto do livro desconhecendo a gramática neste último sentido. Há de fato o que Frank aponta como uma grande diferença entre de um lado o que o professor ensina e as atividades de linguagem e de gramática que coordena e de outro lado o que ele deve saber em matéria gramatical. Por isso ele numera três tarefas para o professor. Primeira deve saber muito bem a gramática da modalidade culta. Segundo deve saber compreender a gramática da modalidade de seus alunos e todas as questões relativas à variação linguística. Nós somos sociolinguistas. Terceiro deve dispor de um bom aparelho descritivo pelo menos o que nos oferece a gramática tradicional para ser capaz de analisar expressões nessas diferentes modalidades compará-las identificar os seus contrastes e eventualmente discorrer sobre tudo isso. Carlos Frank estava certo está certo tudo isso tem a ver com texto e com discurso precisamos retomar esses estudos sobretudo o professor a gramática necessária tem de ter esse discurso e praticá-lo. Obrigado. No tempo exato de uma aula tivemos uma aula admirável bipartida pode-se falar bipartida agora já fiquei com medo ser meia permitido falar assim como diz a mesóclise mas eu fiquei muito feliz sobretudo com a coincidência do tempo que estamos vivendo vejam vocês dizem que para Deus não há coincidência então vamos acreditar que não tenha sido uma coincidência e que possa ter até sido uma inspiração do Evanildo Bechara do nosso amigo Domício Proença e também do Sequim foram os três que participaram da montagem desta série de seminários de ciclos a academia vive nesse momento a realidade de uma discussão em torno da redução da literatura no Enem nós fomos chamados há um mês atrás para uma reunião em Brasília na Câmara dos Deputados por inspiração da deputada Maria do Rosário para discutir exatamente esse tema se nós concordávamos com o que estava acontecendo graças ao INEP do Ministério da Educação que está reduzindo a presença da literatura e também da gramática nos exames vestibulares expressos pelo Enem e eu fui designado para ir a Brasília assistir a reunião participei dela e naturalmente que não concordei nem um pouco com o que está acontecendo nos meios oficiais acho que há uma discussão em torno de linguistas e gramáticos que não está conduzindo a bons resultados penso eu na prática nós sabemos e concordamos plenamente com o que foi dito aqui pelo José Carlos Azeredo que gramática é a essência da linguagem essa para nós é uma verdade indiscutível não há o que falar a respeito disso mas a academia tem a responsabilidade e ele citou também o nosso patrono nosso Machado de Assis a academia tem a responsabilidade de cumprir com o artigo primeiro pétreo do seu estatuto que nos obriga a zelar pela língua portuguesa e velar pela cultura nacional então é uma responsabilidade quando nós entramos para a academia e eu já estou aqui há 34 anos nós temos que ler o artigo primeiro tomar consciência dele e defender ardorosamente esses princípios que como eu disse são pétreos nós temos que zelar pela língua portuguesa e velar também pela cultura nacional então esses modismos essas coisas todas que o César expôs agora com muita propriedade elas são na verdade modismos e como tal passageiros porque o que fica permanentemente é a língua a língua que é a nossa tradição é o nosso empenho é o nosso compromisso e é o que os professores devem como disse agora o César também os professores devem tomar consciência disso e não deixar que esses preconceitos linguísticos graçem e cheguem a dominarem inclusive a garotada falando à vontade como se a linguagem oral pudesse preceder ou ser mais importante do que a linguagem escrita que essa senha é definitiva em qualquer idioma então eu digo com muita felicidade em nome da academia nós estamos muito contentes de ter propiciado essas duas conferências lapidárias elas são muito importantes para nós e coincidem com a nota oficial que a academia vai divulgar a qualquer momento mostrando a sua posição em relação a esse chamado que recebemos da Câmara dos Deputados de Brasília nós estamos atentos nós vamos nos manifestar oficialmente uma nota muito bonita sintética porém bem objetiva eu mesmo tenho escrito alguns artigos a respeito como aconteceu no Correio Brasiliense na semana passada eu peço mais literatura nas provas e não menos como está acontecendo de uma forma a meu ver equivocada por parte do Ministério da Educação quero com a palavra o professor Cláudio que não ficou contente com o tempo que lhe foi destinado é só para fazer a divulgação do livro Unidade e Variação na Língua Portuguesa Suas Representações onde há artigos que foram produzidos durante o Fórum de Estudos Linguísticos realizado na UERJ dois anos atrás tem artigo do professor Azeredo meu, do professor André Valente do professor André Confort e várias outras pessoas inclusive um pouco do tema que foi abordado aqui hoje no artigo que eu escrevo aqui que se chama Precisa-se de uma gramática ok? Então é isso da editora Parábola foi lançado na semana retrasada no Fórum que aconteceu na UERJ pode ser encontrado em todas as boas casas do ramo eu tenho certeza que o professor César vai doar esse exemplar a biblioteca da academia ficará à disposição de todos organizado pelo professor André Valente maravilha maravilha meus amigos é tudo muito obrigado pela presença dos acadêmicos que aqui se encontram do público e mais uma vez parabéns ao professor José Carlos Azeredo pela sua magnífica palestra também ao professor Cláudio César Henrique e nós ficamos felizes foi uma tarde muito rica de conhecimentos para nós todos obrigado boa noite até encerrado a sessão você quer levar pode e aí a sessão a sessão e aí a sessão e aí Obrigado.